Olá, aqui é o Victor falando e chegamos na letra T, de tráfego. E dentro do marketing digital a gente tem dois tipos de tráfego, o orgânico e o tráfego pago. O orgânico é aquele tráfego que você não paga diretamente para a plataforma. Você tem os custos com produção de conteúdo, custos com consultor, custos inerentes de um negócio, mas não é um custo direto para gerar mais tráfego. O tráfego vem como consequência de um trabalho de SEO, como consequência de um trabalho de assessoria de imprensa. Então é um tráfego que vem naturalmente. Agora o tráfego pago já é aquele que você paga diretamente para ter a visita. Você paga às vezes por visita, por clique. E cada um tem seus prós e seus contras. O tráfego orgânico tem a vantagem de ser, entre aspas, gratuito. Você não paga por cada visita. Você tem um custo do negócio, mas o tráfego vem de forma passiva. Ele vem de uma forma sem custo. Agora o tráfego pago, você paga por visita. Então você tem que fazer cada visita render para você mais do que você gastou, senão a conta não fecha. Então se eu pago um milhão de tráfego pago para o Facebook, para o Instagram, para o Google Ads, eu preciso ter de volta mais de um milhão para fazer valer o investimento. Aí sim eu tenho o retorno sobre o investimento que é o ROAS, que a gente já falou aqui no dicionário. Tráfego orgânico, ele tem como contra a demora. Porque é difícil você engatar muito o tráfego orgânico. A não ser que você viralize, ou então que você dê a sorte de aparecer no jornal. Mas aí são casos muito difíceis, muito esporádicos. O tráfego pago aí já é mais previsível. Você sabe que você pode pagar até R$1 por clique. Então você vai lá, compra, tráfego paga R$0,50, R$0,80, R$0,90 por clique. Você sabe que está dentro do seu poder de compra, do quanto te dá de retorno. Então você tem mais previsibilidade, você tem mais escala. De um dia para o outro você já pode começar a fazer venda de um e-commerce. Que você acabou de lançar usando o tráfego pago. Agora para o seu e-commerce ganhar espaço no Google e você receber tráfego orgânico, vai demorar meses. Então o orgânico é bom, mas ao mesmo tempo ele é mais demorado, mais instável. O pago ele é já mais previsível, mais estável. Só que ele também requer mais conhecimento ali para você não perder dinheiro à toa. Você precisa trazer as visitas certas, trazer as pessoas corretas para o seu site, gerar clique para um preço que dê um retorno bom. Então não adianta só gastar dinheiro, tem que ser um dinheiro gasto que dê um retorno bom. Então dessa forma o tráfego orgânico e o pago eles coexistem. Você pode até usar os dois no seu negócio. O que eu recomendo de fato é isso, porque assim você consegue aproveitar melhor o que o marketing digital tem a oferecer. E o copywriting ele entra nas duas frentes. Ele entra na frente do tráfego orgânico por meio de headline boa, um conteúdo legal, um conteúdo persuasivo que gere vendas. E também no tráfego pago ele já é o motor do tráfego pago. Porque ele é o texto que vai gerar cliques no anúncio. Então precisa ter um texto que chama atenção, que desperte curiosidade, desperte interesse e desejo para a pessoa clicar no anúncio, mais pessoas clicarem, o clique sair mais barato e você conseguir assim ganhar mais com menos custo. Beleza? Então é isso, bora trabalhar o tráfego, bora usar o copywriting dentro desse universo e assim ganhar mais grana. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.